Não me sinto mais sozinho, wrecks around me, olha que eu não era assim Brouxe ela pra vitória, senta toda hora e não quer mais sair É assim toda vez que a adrenalina eu dispenso, me escoltar É a praga da vez, ela só confirma enquanto ela se molhar E é só o vinte, o mais pesado da tribo que incendeia, isso é batalha Salve, esse é batalha É só o vinte, o mais pesado da tribo que incendeia, isso é batalha Salve, esse é batalha Salve, esse é da aldeia, o pra CT, da CT pra aldeia Igual Young, tô mais tranquilo que faz de mulher feia E tô seguindo, fazendo freestyle então faço teste Dou um salve pra geral, da WM da zona leste Muito obrigado pela folhinha que é um triângulo Fazendo um freestyle faço rima em todos os ângulos Não sei o que é isso meu parceiro colosso Mas vou rimando meu parceiro aqui sem alvoroço Um salve pra quem acreditou na minha caminhada Quem me acompanhou em SP nos dias na estrada Do Rio para o Paraná, do Paraná pra SP E também vou pra BH Nacional, vou te conhecer Tô fazendo a minha parte, treinando todo dia Vocês não tão me acompanhando, mas eu tô na correria Por isso eu faço na disposição E pela primeira vez o Nacional vai conhecer um artista do vagão É o Lincoln que também tomou com a gente e já encontrou Tô passando uma rima e isso eu faço com amor Um freestyle é sem caô e eu faço minha parte Não sei se a arte é minha vida ou se a vida é minha arte A vida é sua arte porque você é monstral E rima culto agora a truta é bom satisfação Semana passada eu cheguei e saí campeão Mas agora até você tá tudo na sua mão Não vou mandando, tá tranquilo, tá normal Mas é mil graus, satisfação com campeão estadual Vê se traz o Nacional, que tá tudo no seu nome Com você e o microfone, eu sei que tu é sujeito homem Cê é da leste ou da oeste, tá tranquilo Na sul ou na norte a gente chega e não dá vacilo É desse jeito, sem quiasco, nós é carrasco É cidade tiradentes e é ousado Tá tranquilo meu parceiro, satisfação total Forte abraço pra geral, a aldeia é mil graus Desse jeito não é só domingo ou porra Satisfação AWM e faz barulho nessa porra